Dizem que nós é caipira, que nós viemos do mato E nós não tem frescura, nós temos chucro de favo Nós anda a cavalo de bota e fivela Não vem com conversinha, nós não gosta de gracinha A gente farsa, nós tropela Nós não tá rico, mas tamo viveu bem Pra comprar nossas pingas, nós não pede pra ninguém Se tem cachaça e violada, tá valendo Mulherava no reclamo, pinga, nós é tão de coma Nós é os mioc que tá tendo Pegamos tudo! Dizem que nós fala errado, que nós puxa muito ele Mas nós não importa quem não gosta, que se febe O sistema é diferente, mas nós é companheiro Nós não gosta do errado, nós é mala com os forgado E humilde com os parceiros Nós não tá rico, mas tamo viveu bem Pra comprar nossas pingas, nós não pede pra ninguém Se tem cachaça e violada, tá valendo Mulherava no reclamo, pinga, nós é tão de coma Pois é o meu que tá tendo Saúde, Paulo!